Esse é o canal Elton Sorriso Construções. Pessoal, hoje eu vou ensinar vocês a fazer os estribos para a viga baldrame, entendeu? Eu tenho um vídeo no meu canal aí que eu ensino vocês a montar a caixaria da viga baldrame e hoje eu vou ensinar vocês a fazer os estribos que vão definir a armadura da sua viga baldrame. A medida padrão, pessoal, da viga baldrame ela é 15 por 30, então você vai fazer o estrivo dando um recobrimento de 2 centímetros para cada lado de 26 por 11. Eu estou com esse estrivo aqui, já dobrei ele agora, ele tem 11 centímetros por 26 de altura. O que acontece? Você vai ter 2 centímetros de recobrimento para cada lado do concreto. E hoje eu vou ensinar vocês como fazer isso aqui de uma forma simples e fácil. Você vai precisar, primeiramente, de uma bancada. Eu peguei esse banco aqui, que eu uso para fazer reboco. E vocês vão fazer esse seguinte macete aqui. Você vai colocar pregos. Esses pregos aqui é para definir as medidas do seu estrivo. Você vai aproximar aqui. Você vai bater os pinos, que são esses pregos aqui que você vai usar para dobrar o seu estrivo com 10 centímetros. Porque na hora de dobrar o seu estrivo, nessa curva aqui, ele aumenta. Então você coloca o prego ali com 10 centímetros para ele chegar nos 11 centímetros. Aqui eu coloquei esse aqui e esse aqui. Esse aqui vai definir o tamanho da altura. entendeu? Esse aqui eu deixei com 25. E quando dobrar o estrivo, ele vai ficar com 26 acabado. O que que você vai precisar para fazer esses estribos? Os ferro padrão, a bitola padrão para estrivo, em qualquer projeto estrutural, vai ser usar o 4.2 milímetros. Eu estou aqui com 6 ferros 4.2. Então vamos utilizar aqui a cantoneira, que é essa ferramenta aqui. Ela tem que ter esse furinho no meio, para você colocar ali no prego, que é o pinto que você vai dobrar o estrivo. Você vai fazer da seguinte forma. Você vai colocar aqui, dessa forma aqui, e você vai fazer a dobra. É o seguinte pessoal, como eu quero um estrivo de 11 por 26, você precisará cortar o ferro com 80 centímetros. Porque é o seguinte, você tem que calcular aqui, toda a dobradura do estrivo e dar o desconto dessa parte que passa para cada lado, que é 5 centímetros. Então vamos dobrar aqui para vocês verem. Você vai colocar aqui dentro desse gabarito, que nós colocamos com os pregos, e você vai colocar aqui a cantoneira. Aí eu já tenho aqui marcado na cantoneira, a medida que é a primeira dobra do estrivo. Você vai fazer essa primeira dobra aqui, que é a dobra inicial para você dobrar o estrivo. Você vai fazer dessa forma aqui. Por isso que é importante você ter uma bancada aqui, porque você tem que firmar. Você fez essa primeira dobra aqui, ela tem que ficar perfeitamente em 90 graus, certinho. Você vai virar ela e vai colocar para você fazer a dobra maior, que é 26. Você vai apanhar o ferro dentro da cantoneira, encaixar certinho aqui, apoiado. Aqui nós vamos definir a medida de 26 centímetros. fazendo esse movimento aqui com a cantoneira. Sempre obedecendo aqui, pessoal, os 90 graus. Nunca se deixe essa medida aqui fora de esquadro, senão o estrivo não vai ficar certinho. Como esse aqui, olha. Então a dobra, pessoal, que é a maior de 26 centímetros, você vai virar o estrivo aqui na gargola, dessa forma aqui, olha. Aí você vai dobrar os 11 centímetros. É simples e fácil. Já está quase perfeito o nosso estrivo. Pessoal, você que está assistindo esse vídeo aí, já vai deixando seu joinha para ajudar o nosso canal. Deixe seu comentário, qualquer dúvida. E vamos lá. É o seguinte. Aí você vai na outra, fazer outra dobra. Aqui, pessoal, sempre você expõe um prego atrás, que é para você apoiar na hora de você dobrar o estrivo aqui. Senão ele vai ficar mexendo aqui o estrivo. Você vai puxar de novo. Aí agora, pessoal, vocês têm que engolar com a outra ponta. Eu engoalei com a outra ponta. Entendeu? Esse aqui, olha. Esse aqui é só para apoiar, pessoal. Esses são das medidas e esse aqui é de apoio. Agora, pessoal, é a última dobra. Você vai fazer quatro dobras, olha. Você vai encaixar o estrivo aqui dentro e vai fazer essa última dobrinha aqui, olha. Sempre obedecendo os 90 graus, olha. Já está pronto o estrivo, olha. Entendeu? Pronto para amarrar. Eu vou fazer um vídeo posterior a esse aqui. Esse é o vídeo que eu vou ensinar vocês a montar os estrivos. Mas depois eu vou fazer um outro vídeo que é como montar a viga armada em si, já amarrando a ferragem, entendeu? Então vamos continuar aqui, olha. Entendeu? Colocou aqui, pessoal, olha. Dessa forma aqui, olha. Aqui já está o risco aqui dos primeiros cinco centímetros, que é a primeira dobra, olha. Por isso é importante aqui também ter esse furo que você vai colocar aqui, olha. Eu já marquei também aqui na própria cantoneira. Você faz isso, olha. 90 graus. Aí você vai dobrar a outra medida, que é a de 26 centímetros. Essa aqui é dos 11, né. Desse prego nesse prego é dos 11 centímetros. E desse prego a esse prego aqui é os 26 centímetros. Sempre obedecendo o esquadro aqui, olha. Como é simples e fácil você dobrar o seu estrivo para você fazer aí a viga armada da sua viga baldrame, olha. Feito isso, você vai dobrando, olha. Enquanto você ver que você passa aqui do esquadro, você dá uma volta aqui de novo. Aí a última dobra, olha. Olha. Você pode perceber que o meu ficou um pouquinho fora do esquadro, entendeu? Mas sempre é importante você puxar mais um pouquinho essa dobra, para que ele fique perfeito assim, olha. Para a tua ferragem armada ela ficar certinha. Eu vou fazer uma ferragem armada, pessoal, de 1,35. Eu vou apanhar cada 15. Então eu vou precisar aqui, olha. Vocês podem ver que eu estou com três estribos dobrados. E vou dobrar aqui mais quatro estribos. Vai dar sete estribos nessa viga de 1,35 que eu preciso ali. Vou dobrar mais um. Então, pessoal, você tem que deixar o seu like para ajudar a nós. Deixe seu joinha lá. Você que gostou do vídeo, você que não é inscrito, se inscreva. Ajude o nosso canal. Eu quero agradecer também a todos os inscritos do nosso canal que sempre estão aí nos ajudando, acompanhando nossos vídeos, dando a força para o nosso canal. Aí, pessoal. Primeiro você dobra aqui os cinco centímetros. Depois a medida maior. Depois essa. Entendeu? É importante para nós recapitular aqui, então. Você sempre tem uma bancadinha. Porque se você não tiver um lugar fixo, fica difícil você dobrar. Aí você vai bater os pregos, né? Eu utilizei esse prego aqui, ó. É o prego 19x36. Estabeleci as medidas e depois eu cortei a cabeça dele. Porque senão não entra daí o furo da cantoneira, né? A cantoneira pode ser qualquer tipo de cantoneira. Ela pode ser até mais estreita que essa aqui, ó. E se você querer o estrivo menor, pessoal, é só você diminuir a medida. Ou você bater, que nem aqui, eu vou colocar uma marquinha aqui, ó. Se eu querer um estrivo de 16, ó. É só eu bater um prego aqui na outra marca, ó. Eu bato o prego aqui com 16 centímetros. Se eu querer uma viga menor, uma viga mais pequena. Essa viga aqui que eu estou ensinando a vocês. Esse estrivo é para uma viga baldrame de 15x30. Entendeu? Esse é o padrão. Você vai usar esse estrivo 4.2. E é isso aí, galera. Você que gostou, deixa o seu like aí. E até o próximo vídeo.